Salve família, tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, eu vou atualizar vocês em relação à loja de fragmentos do Mobile Legends pela terceira vez nesse meio de junho. Só que rapaziada, essa é a confirmada pela própria Mutom. Então esquece, tá? Esquece, não pensa mais em nada. Você vai saber quais são as quatro skins que irão chegar. Não sei quais são os personagens que vão chegar, mas assim que tiver atualização eu trago pra vocês também, tá família? Mas é o seguinte, alguns skins... Um skin, na verdade, é o que a gente já trouxe aqui no canal, só que as outras três mudaram e isso é muito, muito decepcionante, tá família? Tem alguns skins que estavam pra chegar que eu queria, muitos de vocês queriam, mas não vai acontecer, tá? Então sinto muito pra vocês as informações que eu passei, como eu falei várias vezes, que ainda não era confirmada. Mas agora temos as confirmações de quais são essas quatro skins que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Se você é novo, rapaziada, maceta ao like. Mas se você é velho, explica como que funciona aqui no canal, tá? Você chega, já deixa o like. Se você é novo também, se inscreve, tá? Os mais velhos aqui vão... Ah, os mais velhos do canal vão ensinar você como é que você se comporta aqui nos comentários, tá família? Mas você aqui é livre pra falar o que você quiser, tá? Então deixa aqui nos comentários. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem, família, é os heróis aqui. Vamos lá, vamos começar com o assassino aqui, logo de cara. Não tô afim de enrolar porque eu quero que você tenha informação o mais rápido possível pra que você fique informado e já junte os seus pontos se você quer ou não quer. A Karina, rapaziada, vai receber a sua skinzinha aí pirata mais uma vez. Eu acho que eu não tenho essa skin em alguma das minhas contas, né? Mas o PC, rapaziada, que qualidade do caramba aqui no PC, né, velho? Qualidade monstruosa fica. Muito mais detalhe do que no meu celular. Foi uma boa ideia ter colocado aqui no Mobile Legends no PC. Mas essa é a skinzinha, tá, rapaziada? É bonita. Não tem efeito surpreendente porque é um skin que já passou do membro estrela. Então não tem por que ser algo super, né, clã? Mas eu acho que já é um skinzinha bacana se você joga de Karina e não tem nenhum skin. Acho que vale a pena. É, efeito bacana. Efeito bonzinho. Não tem muito do que falar. O herói que eu falei pra vocês, rapaziada, que já tinha... Que já tinha falado pra vocês sobre essa skin. Perdurou nas duas atualizações que tivemos. Então vai ser essa mesma família. É a do Franco. Vai ficar aí. Também é uma possível aqui que eu vá pegar se eu não... Essa aqui eu tenho. Tenho certeza que eu não tenho. Eu não tenho skin nenhuma do Franco em nenhuma das contas. Então vou ficar com essa aqui, tá? Mas ela é bem bacana, família. Não tem muito efeito, como eu já trouxe pra vocês. Mas é algo bom. E é um skin pro Franco. Pra quem não tem, como eu, vale muito a pena. Mas essa é a única de todas as outras que eu já trouxe de atualização que ficou, tá? Próximo aqui, rapaziada, temos o do Soldado Martins, rapaziada. Mais uma vez a skinzinha do Martins. Essa skin demorava muito pra vir. Agora a frequência que já tá vendo, segunda vez. Que eu vejo em pelo menos no ano de 2023 a segunda vez. Eu posso estar errado. Mas é a segunda vez que eu vejo nesse ano, tá? Então, por que? Eu não sei. Tem muita skin que da hora que poderia estar vindo. Mas a Mutom tá segurando o máximo que pode, rapaziada. Mas não lança as skins que todo mundo quer. E isso realmente é ruim pra caramba. E vamos pra última de todos, né, família? Mas não é ruim. Mas é a skinzinha da Freya. Caçadora de Dragão, se eu não me engano o nome. Bora, família. Aliás, nossa, esse clique fantasma, rapaziada, desse mouse. Eu não sei por que isso tá acontecendo, não. Praticamente eu tenho quase todas as skins nas minhas outras contas dela. Tem, inclusive, essa aqui também. Essa aqui, ó. Caçadora de Dragões, rapaziada. Mais uma vez. Essa skin, mano, necessita de uma atualização gráfica mais rápido. Sério. Não dá. Olha pra isso aqui, rapaziada. Olha a textura, clã. Olha a textura. Tá muito mal feita, família. Isso aqui precisa ser mudado. Essa skinzinha básica aqui dela. Olha a qualidade. Presta bastante atenção, tá? A Freya é uma personagem que não tem tantas atualizações de visual. Tá vendo? Meio grosseiro. Não tem aquele visual bem refinado. Deixa eu ver aqui nessa primeira parte aqui. Essa aqui da personagem em si. Acho que tem uma qualidade um pouco mais desenvolvida, né? Mas mesmo assim, ainda é um pouco grosseiro. Mas acho que é bem melhor do que as outras. Tem uma textura muito melhor. Textura de pele, de armadura. As outras estão meio desatualizadas. Mas basicamente é essa atualização que temos da loja, tá? Não tem muito. Se você ainda não viu sobre a nova interface do Mobile Legends que chegou no servidor avançado, vou estar deixando no card pra você estar vendo, tá? O primeiro vídeo no card pra você estar vendo. É muito importante porque você vai saber tudo o que acontece. Você clica na personagem, ela fala, rapaziada. Isso é o que tem mais de impressionante. Mas é isso aí, clã. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Espero e falou. Tchau. 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 Tchau.